Quando estamos em uma situação difícil em nossas vidas, que perdemos muito e que estamos tentando nos encontrar, percebemos que é muito mais fácil se manter nessa energia, mas não reparamos que precisamos buscar uma nova fonte que possamos beber da coragem, para assim termos uma nova energia para dar a volta por cima. Neste vídeo iremos falar sobre o filme Já Fui Famoso, que conta a jornada de Vince, um homem que viveu momentos de glória quando era jovem, tendo fama e o sucesso, mas acabou perdendo tudo e hoje tenta a todo custo voltar a viver de sua paixão, que é a música. No filme, vemos Vince tentando compor sua música ao ar livre, quando ele finalmente conhece Steve, que o acompanha com suas baquetas, fazendo música improvisada e, de certa forma, levando o nosso herói em uma jornada de reflexão sobre sua própria história, bem como descobrindo como a música pode ser trabalhada em diversas frequências. Uma das reflexões deste filme é sobre as marcas de nosso passado, de uma decisão que não foi a melhor e, infelizmente, acabamos sendo duros com nós mesmos e nos punimos. Afinal, sabemos que não podemos voltar atrás e fazer as coisas diferente, mas sempre a vida irá apresentar uma forma de você passar por uma situação similar, onde você será testado novamente e agora terá a sua chance de fazer a coisa certa. Afinal, precisamos ter em mente que nós não temos um manual de instruções de como lidar com tudo que nos acontece. Ainda mais quando estamos diante de tantas pessoas diferentes e situações que fogem de nosso controle. Por isso, precisamos nos recordar que errar faz parte, mas se martirizar e se autopunir por nossas decisões é uma escolha que nós fazemos, e que nos levará a lugar nenhum, fazendo com que fiquemos parados, esperando a vida acontecer. Diante disso, a melhor coisa é abrir os horizontes, conhecer novas pessoas, se envolver, socializar, se manter em um grupo que lhe ajude a descobrir algo novo e que lhe mostrará novos caminhos que até então não tínhamos explorado, que sentiremos que podemos fazer mais, que podemos ajudar a nós mesmos a sair da energia que tínhamos anteriormente, agora dando espaço para um novo momento, que certamente deverá ser explorado. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que devemos nos soltar daquilo que nos prende para focarmos no que é realmente importante, que devemos tomar cuidado e respeitar nossos limites e dos outros, conhecendo a si mesmo. Afinal, tudo ficará mais fácil e nos permitirá conduzir as situações de forma mais correta, onde, por vezes, o nosso sonho não virá da maneira como imaginávamos, mas isso não quer dizer que devemos largar tudo, mas sim que devemos encontrar novas formas e caminhos que nos ajudem a chegar lá. Por isso, se permita sim errar, aprender e observar, pois serão com essas ferramentas que lhe permitirão ir mais longe, e, quando menos esperar, seus objetivos estarão, de fato, muito perto de se tornarem realidade. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve!